Uh! Derruba! Esse cara fez história, hein? Tamo junto! Ricardo Duran! Corró do Beiradão! Nos teclados! Eu tô na cima! Jô, jô cantaré Venha bailar comigo, jô cantaré Jô, jô, jô cantaré Venha bailar comigo, jô cantaré Marrocha! Desse jeito vamos até amanhã, seu dia, papai! Uh! Marrocha aí as produções! Alô meu povo do Beiradão! Uh! Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado Abra a sua porta, deixa o meu saco sentado